Olá, a notícia é do website HiperFM em artigos do link que deixamos na descrição do vídeo. José Castelo Branco surpreendeu a todos ao revelar no programa Em Família da TVI que o seu filho, Guilherme Castelo Branco Vieira, foi convidado para participar no ordeado de show da emissora. Esta relação ocorreu durante a transmissão de sábado, dia 29 de junho, onde José foi entrevistado por Maria Sérquera Gomes e Nuno Neiro. Durante a entrevista, Castelo Branco destocou a forte ligação que mantém com o seu filho. Tenho uma relação muito boa com o meu filho, o Guilherme, tem sido um grande porto seguro, disse evidenciando o apoio incondicional que recebe de Guilherme. A conversa tomou um rumo inesperado, quando José Castelo Branco mencionou que a TVI havia convidado Guilherme, seu filho, para integrar o elenco de um dos seus novos reality shows. O Guilherme foi convidado por voz, TVI, para entrar no reality show, revelou o socialite, deixando os dois apresentadores atarantados. José explicou que o seu filho recusou o convite, o que prova que um filho pode ser muito mais inteligente do que um pai, digo eu. Ele disse que não, não quer exposição e quer proteger a mulher e a filha, a Constança, justificou o condo. Além disso, Guilherme sugeriu que a TVI deveria convidar o próprio Castelo Branco, destacando a sua experiência e perfil para este tipo de programa. Isto diz o Zé, porque também pomos a hipótese de ser o Zé a convidar-se a si mesmo, como quem não quer a coisa. A revelação de José Castelo Branco não apenas entalou a TVI, mas também trouxe à tona a estreia iminente do novo programa Dilema, que vai ser apresentado por Manuel Lisgocha a partir do dia 7 de julho. E também, como é evidente, esta entrevista demonstrou que o Zé está desesperado para aparecer em programas de televisão. Pois é, Zé, devias ter-te lembrado disso quando andaste, alegadamente, a empurrar velhinhas. Agora, só faltava mesmo a TVI convidar um arruído por violência doméstica para um programa de divertimento. É que era só o que faltava. Zé, toma-me a Zé Juízo na cabeça. Obrigada por assistir. Zé, toma-me a Zé Juízo na cabeça. Zé, toma-me a Zé Juízo na cabeça.